Acabamos indo fazer um to-in, lá em Itacoatiara, que foi alucinante, posso te falar, dropei a maior onda da minha vida aqui no Brasil hoje, sem dúvida ali em Itacoatiara. A Ciclidão, a Ciclidão, a Ciclidão, a Ciclidão. A Ciclidão, a Ciclidão, a Ciclidão. A Ciclidão, a Ciclidão, a Ciclidão, a Ciclidão. As previsões indicavam que tinha uma direção favorável, pelo menos até o dia de ontem. E checando o mar bem cedo, a gente viu que realmente a ondulação virou muito e a condição de surf lá estava bastante arriscada. E a gente optou pela segurança dos atletas, dos pilotos e do público que iam estar assistindo na pedra, modificar a sessão de surf para Itacoatiara. E essa sessão, então, ela passou a ser uma sessão de exibição de to-in, porque a competição estava programada somente para o choque. Então, essa decisão foi tomada de manhã cedo, em conjunto com os atletas e com os pilotos. A Ciclidão, a Ciclidão. A Ciclidão, a Ciclidão. A Ciclidão, a Ciclidão. A Ciclidão, a Ciclidão. 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 Valeu a cena não ter chamado o campeonato no choque, porque não ia ser um surf tão bom, com qualidade, conforme foi na Ilha Mãe. Muito bom dia. Muito bom dia. A Ciclidão. 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 Amém.